Ele sai de baixo do palco, ó Chora no meu ombro, eu juro que não vai embora E não vai embora E o Gustavo e Key estão tão felizes que toda hora é um love Já era, né? E agora é mais ainda E é lá na meio da cozinha, alguém começou a cantar Chora no meu ombro e diz que não vai embora E não vai embora Aí parece que a Larissa se incomodou e saiu na hora Não pegou nas câmeras, mas parece que ela se incomodou e saiu na hora E eu acho que ela tá pensando que eles estão afrontando ela Ela tentou até justificar falando assim que o casal não deve ser forte É porque juntou as torcidas do casal e como eles são um casal Por isso que eles ficaram Mas ela não desce e eu acho que ela vai tentar testar um dos dois Provavelmente a Key novamente Se ela for lida, assim quando ela puder, pra testar Se realmente a Key e o Gustavo é forte Porque ela não acredita E aí, gente? Comenta aqui Fiquem ligadinhos que já já tem mais atualizações pra vocês A Key tá tão feliz que ela vai malhar a perna hoje Em últimos dias ela só tava na esteira mesmo Só pra fazer um cardio Mas hoje ela tá tão feliz que ela quer malhar as pernas E já já tem vídeo pra vocês